Põe a mão na cabeça, pai O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra você Vem cá, vem cá Dançar, com língua a garra de um pintar Que você vai gostar Vai, vai, Mala Resulta Canta, pai Você mata o papai Ai, ai, ai Você tá cheirosa demais Calma, quem é que é que é? Batuca Essa mina tá me enganando O chiqueta dá no morre Ela come com o morro já faz tempo Isso não vai precisar Não vai Ela é maravilhosa Eu sou isso, uma luta O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem comigo, vem cá Vem cá, dança Com língua a garra de um pintar Que você vai gostar A varia que só assim Vem pra mim Que feliz, até gostoso de lá Isso não vai testar E tem minha boca Ai, 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 ai Assim você matou Amém Pra dançar De boca gostosa Eu quero Ai, 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 ai Assim você matou Amém Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu tô com fio Ai, 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 ai Ai, ai, ai Assim você matou Papai Ai, 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 ai Você tá cheio Ansar demais Eu tô com fio Ela tá jogando Eu tô com fio 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 Eu tô com fio